Saudações comunidade, o nosso papo reto de hoje é sobre autoconfiança. Autoconfiança nada mais é do que a coerência entre o que você fala e efetivamente o que você faz. Ou seja, às vezes você fala muito e faz pouco. Ou seja, por exemplo, um exemplo, você fala que vai fazer um regime. E aí você, na sua casa, você não faz nada de regime. Você começa a comer qualquer tipo de alimento e acaba não fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Porque você mesmo disse que iria fazer um regime. Só que quando você está sozinho, você não faz aquele regime. Ou seja, quando você está no trabalho, por exemplo, você não dá tudo de si. Quando não tem ninguém olhando, você vai e faz corpo mole. Mais ou menos isso. E isso acaba com sua autoestima. Por quê? Porque você vai perdendo a autoconfiança. Chega um momento que você quer fazer alguma coisa e aí lá dentro faz assim, Mas será que eu consigo mesmo resolver? Será que eu consigo mesmo chegar lá? A gente vai perdendo este amor próprio que nós temos, né? Essa confiança nos nossos talentos. Essa confiança no que nós podemos fazer, né? É nesse momento que é perigoso. Então acredite sempre que você pode resolver as situações, pode sim chegar onde você quer E pode realizar as suas atividades e confiar, mas esse confiar é a palavra ideal. Se eu te perguntar agora, pensa numa pessoa confiável. Confiar é fiar junto, né? É algo que você faz e espera que a outra pessoa tenha a resposta pra você, né? Você não vai confiar em alguém que só te passa a perna, por exemplo, né? Então você confia em alguém que te passa a segurança e isso vai partindo de cada ação, né? Que essa pessoa vai construindo com você. Então seja a mesma coisa. Construa essa confiança nas pessoas que com certeza todo mundo vai olhar pra você de uma forma diferente. Tchau, tchau comunidade. Tchau.